Hummm, não. É a canção proibida. Não vai cantar o clave. É a canção proibida. É a canção proibida. Então, gostava de vos perguntar o que vocês têm feito durante este período de quarentena quase louca, já a oitentena. Têm aproveitado para produzir, para ensaiar, para pensar já num próximo trabalho. Curiosamente, temos feito tudo menos isso. Porque, como resolvemos nesta pandemia lançar a nossa app, a nossa aplicação, é para ela que temos trabalhado. Portanto, é o nosso teletrabalho. Nós, na realidade, estamos em casa em teletrabalho. Eu já montei um palco numa das divisões e é lá onde faço as minhas performance, que depois vão para a app dos Gifts. que se chama REV, que é uma app com conteúdos antigos, com conteúdos feitos exclusivamente, propositadamente para esta aplicação, como é este caso que eu te estava a dizer, onde eu interpreto na PLD, onde eu homenageio as pessoas que gosto, que as canções da minha vida, por exemplo. Agora, ainda há pouco tempo, fiz uma recriação para o meu filho, de uma canção que se chama Fate, de Stevie Wonder, e da Ariana Grande. E também tenho outro conteúdo que se chama Driving You Slow, onde na carrinha de tour dos Gifts, eu vou dando boleia a algumas pessoas que nos vão contando um bocadinho. Uma entrevista feita por uma pessoa que não é entrevistadora, que sou eu. Portanto, aquilo acaba por ser mais uma conversa entre amigos do que outra coisa. O Nuno também tem os seus conteúdos, os outros dois elementos, o Jónio e o Miguel também. Posso realçar um dos conteúdos do Miguel Ribeiro, que é muito engraçado, porque não tem nada a ver com música, porque isto acaba por dar-nos tempo e parte da criação vem um bocadinho. É que vocês conhecem-nos como aos Gifts há 25 anos, mas nós temos outras coisas, outros gostos. O Miguel, por exemplo, seria engenheiro agrónomo, se não fosse o guitarrista dos Gifts. E então tem um programa muito engraçado que se chama Local, onde vai às terras, precisamente, dos produtos tradicionalmente portugueses e acompanha, portanto, o processo até essas coisas, esses produtos chegarem à casa dos portugueses. Foi à pesca da sardinha, a penicha, a última do ano, agora foi fazer o queijo da serra e vai fazer mais algumas coisas tradicionalmente portuguesas que têm muita piada. E, portanto, temos trabalhado bastante, não necessariamente a compor canções novas, mas a trabalhar para os Gifts, claro, e para esta app, que tem sido um bocadinho a nossa resposta à pandemia. Assim como o Vinyl, em 1998, que revolucionou um bocadinho para o drama musical português, vocês acreditam que a red dos Gifts vem revolucionar a forma como as bandas e os músicos podem vir a interagir com o seu público, longe do algoritmo das redes sociais? Essa é a grande questão. É que se nós, em 98, criticávamos, entre aspas, o papão editorial, ou seja, era uma pessoa sentada atrás de uma secretária que decidia que discos vou lançar e que público vou atingir através desses lançamentos, era uma pessoa. Hoje em dia temos... Mas essa pessoa tinha cara, tinha gosto, tinha uma editora a defender, tinha estudos. Tinha estudos. Hoje em dia há realmente um... O algoritmo é um dedo de muita inquisição, nesse sentido que nós não sabemos quem é que chumba, por que razão é que os nossos posts não chegam aos 375 mil amigos nossos no Facebook. Portanto, o meio está muito controlado. E isso é uma ditadura de gosto. Nós não podemos estar a continuar a trabalhar enquanto artistas dependendo de alguém que não conhecemos que nos faz ou não passar a nossa mensagem aos nossos fãs. E é isso que nós fazemos. Nós fazemos conteúdos diretamente para os nossos fãs. Controlamos o meio. Obviamente controlamos a mensagem. E acho que no futuro isso pode ser uma maneira muito interessante de nós chegarmos com a nossa música diretamente. Isso é muito importante. Eu acho que isso pode ser uma maneira de futuro das bandas controlarem esse papão que é o algoritmo, claramente. E a vontade de reunir o universo GIFT numa aplicação surge no contexto da pandemia ou era já uma coisa que vocês queriam e já estavam a planear? A ideia já estava mais ou menos na nossa cabeça. Não em forma de aplicação. Na realidade ainda não sabíamos muito bem qual era o formato que isto ia ter. Nós queríamos, com 25 anos de carreira, ter obviamente qualquer coisa que compilasse toda a nossa história. E a aplicação surge como o sinal dos tempos. É normal. E provavelmente não o teríamos feito agora. Se calhar não teríamos pensado nas coisas desta maneira nem de uma forma tão rápida ou teríamos pensado noutra coisa qualquer. Mas foi um bocado... Uma coisa que compensou a outra. É, exatamente. A ocasião fez o ladrão, mais ou menos. Mas nós sempre quisemos, sempre tivemos a ideia de organizar bem o que estava para trás. Porque nós somos, não sendo da geração telemóvel no bolso, somos da geração Handicam, na garrinha, constantemente. Aliás, o nosso primeiro concerto, houve uma câmara que foi comprada de propósito para esse concerto. O pai de um amigo nosso, que na altura tocava connosco, que era o Ricardo Braga, em que não trabalha com a câmara, pôs a câmara em cima das colunas do PA e com o autofocus ligado. Portanto, aquilo estava constantemente a desfocar e a focar a descargar. Portanto, todas as imagens do nosso primeiro concerto são, o primeiro concerto é sério. São terríveis. Então, tínhamos muita coisa gravada, mas estava tudo muito mal catalogado. E isto foi uma maneira também de nós termos tempo para catalogar esse passado. Foi importante para nós. E como é que está a ser essa procura do material de arquivo? Tem sido fácil? Gavetas atrás de gavetas, cassetes atrás de cassetes, umas dão, outras não dão. Mas tem sido muito terapêutico para mim. Há um dos programas da Rev, chama-se cassetes avulso e é um género de no comment, ou seja, onde nós só pomos fragmentos de coisas mais variedíssimas. Nem sequer são editadas. Nem sequer são editadas. É um produto cru e bruto. E isto está-me a dar um prazer tremendo de descobrir coisas que nunca pensei que tivesse. A verdade é essa, porque nós quando gravamos as coisas nunca pensamos. Mas normalmente nós vamos ver, não é? Claro, não temos visto. E é muito terapêutico. Nós muitas vezes, o processo criativo é um processo onde pões em causa muitas coisas. Tenho valor, não tenho valor. Sou capaz, não sou capaz. É assim, é assim. Nada é certo. E poder perceber o que é que nós já fizemos dá-nos alguma tranquilidade. E já fizemos isto, já fizemos isto. Rever, rever. E perceber, caramba, a quantidade de coisas que nós já passámos, dá-nos alguma... Não digo confiança, porque isso nós vamos mantendo a nossa, mas dá-nos tranquilidade. Já fizemos tantas coisas, estamos bem onde estamos. Os fãs, desculpa, mas é curioso que eu tenho tido alguma... Os fãs têm... Às vezes mandam-me... Não gosto nada de dizer os fãs, mas os nossos seguidores, os nossos admiradores. E quando tu desestes família... Sim, mandaram-me algumas mensagens a dizer, precisamente nesse sentido, vocês não têm noção do que estes tesourinhos são para nós, fãs. Para nós isto é maravilhoso. E é das coisas mais bem recebidas são estes tesourinhos. Um dos vídeos está nessa cassete de avulso. Eu e a Sónia ensaiámos pela primeira vez uma letra do Explode, do Made for You, com a minha filha com... Dias, meses. Portanto, aquilo foi gravado em dezembro, ela nasceu em setembro. Minha três meses. Na altura, alguém gravou aquilo, mas eu não sabia que aquilo isso fosse. Estava em Baby Seed. Eu ia em modo Baby Seed. E é muito curioso, porque dez anos depois é uma das canções que ela mais gosta. E estávamos ali a ensaiar pela primeira vez com ela no meu colo. Portanto, são tudo imagens muito... Até tem-nos feito muito bem, acho eu. E daquilo que já encontraram e que não faziam ideia que existia, como é que vocês reagem a estes vídeos? Este que eu estava a dizer... É muito interessante, porque nós começamos a ver concertos que fizemos. Eu vi imagens do nosso primeiro concerto na semana passada. Primeiro, primeiro. Num bar underground em Alpassa, chamado Bar Ben. E eu devo confessar que para o comum mortal, para o comum público, aquilo era uma coisa muito fora. nós tínhamos slides, a Sónia tinha dois walkmans, um em cada lado, nas costas, onde disparava constantemente pré-gravados, vozes árabes, vozes... Aquilo era uma... Nós nunca tínhamos, não tínhamos ensaiado nenhum fim de canção. Portanto, aquilo tudo era... Era uma experiência única. E eu fiquei muito surpreendido com aquilo. Como é que miúdos, de 14, 15 anos, e 16 anos, tinham este... este arrojo. Isso foi uma das coisas que me surpreendeu muito. Foi esse mesmo início de tudo. E basicamente, olhares e dizem... Tu já foste magra. Tu consegues ser assim outra vez. Percebes? E jovem, gira. Não, mas por acaso é engraçado ver como é que nós também amadurecemos, não é? Caramba. Eu disse, uau... Não, estou a brincar. Esta é a vossa aplicação a um Netflix meets Spotify, meets rádio, meets Facebook. Votas ter uma própria rede social dentro da... Assim, escolhemos quem é que diz bem, não é? Só lá pode entrar quem dizia bem. E quem dizer mal... Estou a brincar. Para pagar. Mas nem é, exato. Pode dizer mal o que quiser. Votas estão a produzir semanalmente conteúdos que vocês já falaram. Qual destes conteúdos vos dá mais gozo fazer? Cada um faz o seu. Sim, sim. É, nós, curiosamente, fazemos isto cada um na sua casa e depois juntamos. Temos um conteúdo que é o Mesa para Quatro onde nós mensalmente nos juntamos os quatro e falamos do que andamos a ver, do que andamos a ler, etc. Mas depois é o trabalho que temos individualmente. É mesmo individual. Ou seja, com as canções dos Gifts é diferente. Isto é o nosso trabalho de casa. Estás a perceber? Eu sou iluminadora, eu sou técnica de... Faço cenários, eu faço som, eu edito, tudo e mais alguma coisa. Coisas que eu não fazia à mínima ideia que era capaz de fazer. Isto tem-me dado imenso gozo, porque para além de que tenho que pensar nas canções que quero cantar e que vou interpretar e que me dão um imenso gozo, tenho que pensar nos videoclipes, que é o que me está a dar o maior prazer. E eu ainda a imaginar como é que eu, num palco de meio metro, vou ser capaz, de 15 em 15 dias, apresentar uma canção diferente com um cenário diferente. E dinâmica, e dinâmica. E dinâmica, precisamente. E então esse é o que me está a dar mais prazer fazer. Apesar do Driving You Slow ser engraçado, eu falo com as pessoas que me dizem, com pessoas que me dizem muito, não vou entrevistar ou não vou falar só porque são famosos, não me interessa. Interessa-me que as pessoas tenham a ver comigo. E é precisamente isso que é mais ou menos o slogan, que são pessoas que passaram na minha vida de alguma forma e que ficaram e que eu gostava de dizer aos nossos admiradores porque é que esta pessoa está aqui, porque é que eu gosto tanto dela. E é mais por aí. Mas a pele, uma pele de dar-me um gozo imenso. Já tive que mudar a casa 300 vezes, ora para fazer estúdio Paz de Luz, ora para fazer estúdio Exposição, ora para fazer estúdio Esperança e IBGE, mas tem-me dado um gozo tremendo o meu filho e o meu marido. É que não andam a achar muita piada porque eu já consegui ocupar as divisões todas na minha casa. Produtora, produtora. Completamente. São falta ter dois telemóveis. No meu caso, como eu faço programas de rádio só, vou estrear um no final de março que é o Track by Track onde eu vou desvendar o que está por trás das canções dos Gifts só começa no final de março. Mas tem sido muito interessante porque eu faço um programa que é o Quem é Quem onde eu entrevisto pessoas sem nunca dizer quem é que estou a entrevistar e de alguma maneira a maneira como preparo para as entrevistas é não querer pesquisar de onde nasceu como é que foi a infância se teve irmãos não teve tanto e vou tentando descobrir a pessoa por trás do artista ou a pessoa por trás do designer de moda ou a pessoa por trás do treinador de futebol ou a pessoa por trás do cantor e tem-me dado um gosto tremendo fazer isso e muitas vezes a conversa leva sempre para um lado emocional as pessoas emocionam-se a falar do início da vida tem sido uma experiência muito gratificante fazer o Quem é Quem. O PAUST é um programa que eu lanço aos domingos muito íntimo muito particular é um género de um diário onde eu às vezes me exponho até um bocadinho demasiado mas pronto dá-me gozo fazer isso será que a Sônia vai cantar a Clown com não é a canção proibida não vai cantar o Clown é a canção proibida é a canção proibida não vou não vou mas eu recordo nessa altura quando lançámos essa canção que foi em 2001 era uma crítica já na altura ao mediatismo dos Big Brothers daqueles concertos I'm eluding the crowd I'm eluding the crowd um palhaço mas depois aquilo musicalmente deixou de me agradar não sei porquê acho que foi a partir daquela tremenda confusão que tivemos o concerto em Espanha já há muitos anos e um dos nossos colegas o Jone tive uma tarde inteira a escolher um som para aquela canção e precisamente na altura que vai tocar a canção opá o som era uma coisa horrorosa era um pato era um pato e eu comecei a me rir mas de tal forma que não consegui cantar a canção nunca mais cantei a canção mas não foi a última vez nunca mais eu rimo tanto lá está era um documento de vídeo que eu pagava para ter estava tão aflita e já estávamos a tocar o Driving and Slow a seguir ou o Okay or something simple não sei o que era na altura e eu ainda me estava a rir e do Jone da Nade comigo era assim opá tem calma tem calma eu recordo desse momento esse momento foi e pronto e nunca mais toquei a canção não sei embirrei solenamente com a canção há mais alguma? há coisas assim não acho que não é mesmo só essa nunca senti que os GIF estavam a tocar sempre a mesma coisa vocês mudam muito rápido mudam de disco para disco por exemplo no Explode nota-se uma grande variedade de cores na música mas logo a seguir no Primavera vocês tratam as músicas de uma forma muito cinzenta um álbum muito preto e branco sim preto e branco exato e depois logo de seguida voltam outra vez com o Altar com músicas muito contagientes como é que isto é nós pensamos em tudo nós pensamos em tudo vamos ser verdadeiros nós pensamos em tudo pensa-se em tudo tudo é pensado aliás esse momento que falas do Explode e do Primavera é muito curioso porque nós vínhamos do Projeto Amália Hoje e tivemos uma reunião aqui em Lisboa em minha casa de Lisboa e eu disse-lhes a eles eu pensei em duas coisas pensei numa explosão de cor e no oposto disso nós temos que decidir o que é que vocês acham que nós podemos fazer porque eu gosto de organizar as ideias antes de partir para elas o que é que eu vou fazer onde é que eu quero chegar qual é a cor do disco e isso na minha cabeça começa logo a excluir aquilo que eu não quero ter e é assim sempre que trabalhamos e nesse caso específico escolhemos primeiro fazer o Explode e eu consegui convencê-los que fomos a fazer o Primavera até porque tínhamos ali um momento importante que eu acho que era importante retratar e catalogar na música dos GIFT que era a gravidez da Sony e nós esse Primavera vive muito disso daquele momento daquela emoção nós todos estávamos emocionados nós todos estávamos emocionados pela Sony estar a viver aquele momento foi um álbum que foi gravado em 10 dias no CCB no CCB precisamente foi uma boa gostaram da experiência foi tão rápida que nem me lembro Primavera foi um marco para nós até a fazer discos porque para mim até à altura do Explode eu enquanto cantora não gosto de o que menos gosto no processo todo é precisamente ir para o estúdio e gravar não é fazer as canções é ir gravá-las deixar lá o testemunho para sempre sabes? pronto é aquilo que vai ficar e acabou-se então sinto às vezes uma pressão um bocado complicada e quando embico às vezes para uma canção aquilo pode andar ali meses não é? pronto meses não nós não temos tempo para isso e as coisas eram todas desfeitas sobre muita pressão e se calhar não era a pressão que Nuno punha ou os meus colegas se calhar era eu própria e depois quando não conseguimos as coisas à primeira ficamos um e era um ambiente que eu não gostava até ao Primavera o Primavera veio desconstruir um bocadinho tudo a maneira como nós gravamos as coisas e curiosamente os discos a partir daí foram sempre gravados na mais pura calma com o Brian Nino deixámos de parte aqueles profissionalismos profissionismos que às vezes nos complicavam não só a vida como a cabeça e e deixámos um bocadinho de lado aprendemos também muito com o Brian a dar valor a outras coisas nas canções que propriamente a qualidade técnica um momento ao impulso ele preferia ter-me descontraídamente a cantar num sofá com toda uma intenção do que super concentrada ali rígida com um grande microfone exatamente tanto que as músicas do as dualtárias do verão praticamente foram todas escolhidas os takes dos ensaios portanto com o pior som não interessa nada mas que foi efetivamente aqueles que nós aqueles takes que nós e o Brian achámos que é aquilo independentemente da qualidade do som e portanto aprendemos a fazer também um bocadinho as coisas desta forma e que eu acho que foi uma viragem importante na vida dos Gifts cada vez que se aproximam um disco e sei que tem que ir para o estúdio ganho cabelos brancos como é que se dá esse encontro com o Brian e o que é que vocês aprenderam com ele que fazia falta na história dos Gifts foi uma história curiosa porque nós tínhamos na altura estávamos a desenvolver um projeto no Brasil onde eu estava a pesquisar várias várias associações culturais e vários grupos nas favelas nas favelas nas comunidades como é melhor dizer e numa dessas comunidades na de Vigário Geral eu estava a descobrir um projeto chamado Afro Reggae que tem um grupo de percussão com latas e pequenos bidons que se chamam Afro Lata e eu também estava lá também a pesquisar sobre isto na altura eu estava mais interessado no trabalho gráfico ele estava interessado nos grafitis nos grafitis nos pichelagens na pichelagem exatamente que existia muito no Rio e em São Paulo que são muitas vezes coisas feitas no interessava-lhe a ideia de competição entre grafitas que dizia quanto mais alto fores e quanto mais te arriscares a fazer o grafite mais estatuto tens e havia alguns que eram completamente suicidas mesmo em pontos eles tinham que se pendurar e o Brian andava a fazer uma pesquisa sobre isso imaginemos e eu conheci-o lá trocámos contactos depois fomos a Londres uma série de vezes ter com ele ele chegou depois a ver estava a passar umas férias em Vigo nós fomos tocar a Vigo ele estava lá vamos jantar e ele acabou por ir ver o concerto e acho que foi depois disso depois do momento em que ele nos viu ao vivo é que começámos a falar mais de música porque até lá não falávamos de música falávamos de outras coisas mas não de música e depois pronto houve uma altura que já estávamos a fazer as maquetes do altar em que fomos a Londres e almoçámos com ele e a senhora perguntou olha, olha nós vamos fazer já temos 20 anos de carreira queremos trabalhar com alguém à série e gostávamos que fosse o nosso produtor e a resposta dele foi I think we'll have a lot of fun portanto foi foi um sim redondo e foi fantástico o que ele trouxe para a nossa música espontaneidade capacidade de arriscar não ter medo de arriscar descolarmos um bocadinho do tudo garantido nós somos uma banda do perfeccionismo do perfeccionismo exatamente porque nós tínhamos uma banda que já somos uma banda consolidada e muitas das vezes poderia existir alguma preguiça acho que no caso isto nunca e nunca foi Moísio mas aquela preguiça de não ir um bocadinho mais além e ele levou-nos mais além sim, ao ponto de nos dizer qual é a pessoa que toca piota que lá daqui na sala sou eu então és mesmo tu que vais tocar e há uma coisa muito curiosa quando estávamos a trabalhar no altar disse-me uma vez estávamos a jantar e ele disse hoje é um dia histórico para os gift e eu perguntei porquê? porque os gift deixaram de soar a gift que é muito curioso é difícil de explicar hoje é um dia histórico para os gift os gift deixaram de soar a gift exatamente ele insistia sempre na desconstrução das canções e dizia estamos aqui estamos muito em Los Angeles precisamos de chegar a Nova York e nós percebíamos a maneira como ele nos fazia visualizar as coisas nós percebíamos perfeitamente o que é que ele queria dizer e assim nos aproximávamos da ideia final e qual é o segredo para vocês estarem há tanto tempo juntos sem nunca se quererem matar uns aos outros? isso é o que tu não sabes menos é o que vocês passam para nós são quando isso acontece é normal que aconteça porque senão também ou éramos todos uns grandes psicopatas não é? queridos durante 25 anos não fazia muito sentido até porque somos pessoas absolutamente diferentes e quando éramos mais miúdos provavelmente éramos mais parecidos em tudo mas à medida que também fomos amadurecendo cada um a personalidade também vai amadurecendo e cada um vai seguindo o seu caminho e de repente 25 anos depois aqui estamos nós 4 pessoas absolutamente diferentes desde a maneira de vestir ao que houve em casa à decoração à maneira como lida com os filhos é tudo diferente mas nós sabemos já temos uma amizade que supera esse tipo de coisas e sabemos que não há volta a dar não há não podemos sentir a vontade que amanhã já estamos ali outra vez para continuar a fazer o nosso trabalho que nós tanto gostamos portanto é por um bem maior greater good não é? e o greater good são os gifts há momentos históricos na vida da banda de grande frustração e isso depois acaba por ser a chama que nós necessitamos eu nunca contei esta história houve uma vez que nós quando a Sónia engravidou nós tínhamos estávamos marcados para o festival de Coachella estávamos marcados para uma série de festivais e fomos dizer à nossa a nossa gente à nossa a nossa equipa de Nova York que a Sónia estava grávida mas que ainda podíamos fazer as coisas e eles disseram não nesta indústria não há tempo para gravidez e eu lembro da nossa descida do elevador nós vínhamos muito chateados com isto tudo e eu disse à Sónia olha pronto vamos para Portugal fazemos o Primavera e vamos fazer uma bruta de uma digressão em Portugal e Espanha e vamos resolver isto e foi o que fizemos ou seja de uma grande derrota e de uma grande de uma clivagem tremenda que nós nunca pensámos que a reação fosse essa sim conseguimos fazer um balso para continuar na altura do Coachella eu já não poderia viajar por causa da avançada gravidez e portanto foram foram tantos os impedimentos e foram tantos os constrangimentos por causa desta gravidez que nos fez na realidade voltar para Portugal e fazer o Primavera mas podia ter podia ter havido uma reação de género ok marca-se o próximo ano foi tão frio e foi tão nós sentemos não o nosso campeonato também não pode ser este nós somos um bocadinho melhores que isto e o que é que vos falta fazer enquanto banda e o que é que ainda querem fazer enquanto eu acho que o melhor disco dos GIFT ainda está para chegar nós dizemos sempre isto eu acredito é o próximo sim eu acho que o próximo vai ser um grande disco e tem que ser porque se não for o próximo para que é que trabalhamos não é? para ir fazer um disco pior que o anterior não pode ser portanto na nossa cabeça vai ser sempre o próximo e eu acho mesmo que hoje em dia uma banda não pode existir sem dominar o instrumento dominar o design dominar a maneira como chega às pessoas que cartazes usa como se faz a publicidade da música da mesma forma que eu acreditava há 20 anos nisso eu acho que hoje acredito que daqui a 2 3 anos eles vão querer controlar o meio porque o meio o meio Spotify o meio YouTube está-nos não respeita aquilo que és como artista respeita aquilo que eles querem que tu sejas ou aquilo que tu queres aquilo que eles querem onde tu chegas percebes? e isso acaba por ser muito ditador portanto eu acho que no momento em que as bandas perceberem que têm público e esse público é fiel rapidamente vão todas ter aplicações todas e as maiores do mundo só não conseguem ter isto porque infelizmente estão linkadas com contratos difíceis de manejar mas eu não me estranharia nada que os Radiohead daqui a 2 anos fizessem uma aplicação e todos nós íamos pagar para saber o que é que eles estão a fazer eu pagaria assim como pagaria se o Herman José fizesse uma aplicação e metesse lá o conteúdo de uma vida inteira e metesse programas novos todas as semanas eu ficaria maravilhada nós tivemos a sorte e aliás o nome Reve veio um bocado por isso porque nós as primeiras reuniões que tivemos foi com uma empresa inglesa que faz também a aplicação do Boy George uma coisa muito leve não tem nada a ver com a nossa e quando nós explicámos tudo aquilo que queríamos fazer dos concertos em direto do pay per view que é uma coisa que ainda há de vir nós podemos tocar em Viseu e se um imigrante em Viseu quiser pagar só aquele concerto pode eles disseram mas that's revolution vocês não vão conseguir fazer isso porque as editoras não vão deixar de ter o catálogo quando nós dissemos que éramos donos o nosso próprio catálogo foi aí que eles disseram that's revolution isso é a revolução e no momento em que as bandas puderem ter esse controle vai toda a gente ter isto a minha parte está está muito bem então estás tudo obrigado eu vou continuar minha world eu vou sing minha songs eu vou me my house Legenda por Sônia Ruberti